Esse é um vídeo pra responder ao Henry Bugalho, que fez um vídeo falando sobre a candidatura do Danilo Gentili, que eu ainda não assisti, só vi o tema, me enviaram, e eu vou comentar aqui pra vocês. Eu assisti só um pequeno trecho do início, e vou continuar aqui, mais ou menos, do minuto 3, assistindo com vocês pra responder ponto a ponto aqui o que ele disser sobre a candidatura do Danilo. Mas não sem antes, claro, você se inscrever no canal, clicar no sininho pra receber as notificações, se inscrever no meu novo canal de games, o Cata Games, o link também vai estar na descrição, entrar no Clube MBL pra receber informações em primeira mão, e entrar no nosso Instagram pra gente bater um milhão. Vamos lá! Faz sentido propor um comediante, um humorista pra ser candidato à presidência, né? E aí ele defende dois pontos. O primeiro deles é que um humorista é uma profissão como qualquer outra, uma profissão honrada, e que não terá de errado em um humorista se candidatar. E de fato ele tem razão nesse ponto. Alguém ser um humorista não é nenhum, sei lá, não é nenhum desabono pra alguém se tornar um candidato à presidência ou qualquer outro cargo eleitoral. Um humorista é alguém como um ator, como um, sei lá, como um apresentador de TV, como um jornalista, ou seja, alguém que trabalha com a mídia, faz piada, faz as pessoas rirem, mas é uma profissão, um trabalho. Então sim, consigo imaginar grandes humoristas no mundo aí que poderiam ser candidatos à presidência ou candidatos a cargos eletivos e que seriam, sabe, aceitáveis. Aqui eu concordo com ele, né, nós já temos dois grandes exemplos mundiais. Ronald Reagan, né, que implementou uma política econômica que fez os Estados Unidos crescer, que foi um dos responsáveis pela queda, pela derrota do regime comunista. E Zelensky, hoje um dos maiores líderes mundiais que tem enfrentado uma guerra heróica aí contra a Rússia. O Gentili, como eu falei, é uma figura controversa. Ao longo do seu trajetório como humorista, ele fez muita piada com questões complicadas, com questões que chocaram as pessoas. Então provavelmente, quando houver uma campanha eleitoral, caso ele venha a ser candidato à presidência, essas histórias do Gentili serão desencavadas para mostrar como ele não é uma pessoa tão decente assim para um cargo como presidente. Piadas que ele fez que possam ter desagradado algumas pessoas mostrariam que ele não é um candidato decente a presidente. Isso parece um raciocínio bastante tortuoso, né? Não é porque desagradou uma piada, não é porque uma piada foi ofensiva, mesmo porque a intenção da piada é provocar, não só fazer rir, né? É incomodar também, e isso o Danilo Gentili faz e fez durante muito tempo. Não acho que isso mostre que ele não seja uma pessoa decente, tem a capacidade de, numa propaganda eleitoral, mostrar que ele não é uma pessoa decente para ocupar a presidência da república, mesmo porque, para quem conhece a trajetória de vida do Danilo Gentili, sabe que ele é uma pessoa decentíssima. E outro ponto defendido pelo Kataguiri é que atualmente o maior estadista do planeta, o mais respeitado do planeta, é o humorista, que é o Zelensky. Presidente da Ucrânia, um país em guerra, invadido pela Rússia, e aí, segundo Kataguiri, ele é o mais respeitado chefe de estado do planeta. É, aí é um pouco complicado defender essa posição, né? Porque, embora ele seja respeitado pela defesa do país dele, né? Por estar lá em solo ucraniano defendendo o país contra a invasão russa, se ele é mais respeitado no mundo ou não, é difícil dizer. Eu não sei até que ponto a gente poderia afirmar isso de maneira categórica. Certamente ele é respeitado pela posição dele, como eu falei. Bom, vamos lá. Sobre ele ser mais respeitado do mundo, isso não sou eu que digo, é revista Time, isso é um reconhecimento das próprias Nações Unidas ao colocar a sua esposa para fazer um pronunciamento final após uma assembleia. Então, o reconhecimento do Zelensky, como hoje um dos maiores líderes mundiais, não é uma afirmação minha, é imprensa internacional, é a própria Nações Unidas, né? Que tem esse reconhecimento de dar o espaço. E mesmo nas votações, né? Em relação à guerra na Rússia e mesmo o posicionamento da OTAN, né? Que junta boa parte dos países desenvolvidos de apoio aos Zelensky, demonstra essa grandeza dele como líder. Vamos supor que realmente aconteça isso, né? MBL consegue criar um partido, vai lá, põe Danilo Gentili como candidato à presidência e vão concorrer à disputa eleitoral de 2026. Vamos supor aqui que isso dê certo do modo como eles planejam. Daí eles vão encontrar o grande obstáculo que é o voto. Como eles vão conquistar o voto desse eleitor que não sabe como o Gentili seria como político. Não tem nenhum cargo eleitoral anterior, não foi deputado, não foi senador, não foi nada na política. Como esse humorista vai ocupar agora esse espaço na política? E aí vão ter que convencer as pessoas que ele é competente. Sobre convencer as pessoas de que ele é competente, isso daí é o papel da campanha eleitoral e da pré-campanha. E da nossa capacidade também, nós temos uma iniciativa que é o Livro Amarelo, de ter um manual de políticas públicas para a saúde, para a educação, para a economia, que nós estamos debatendo com grandes especialistas do país, para formar isso ao longo dos quatro anos, diferente daquele plano de governo capenga e genérico, que geralmente os candidatos só protocolam no TSE para cumprir a legislação. Então, passar a seriedade da candidatura e a profundidade da candidatura do Danilo Gentili é um papel que nós vamos desenvolver e que nós já estamos desenvolvidos. E você pode ver que no próprio Twitter, há muito tempo, o Danilo exerce muito mais um papel de ator político, de uma pessoa que opina, que se posiciona politicamente, do que um humorista. O Danilo Gentili está à direita, liberal, clássico, entre aspas, como ele se definiria, um liberal clássico, mas um liberal conservador, dentro do perfil dos moldes do MBL, e ele ocupa o espaço à direita. Essa direita, atualmente, está, em grande parte, associada ao bolsonarismo. Mesmo se o Bolsonaro não se candidatar, mesmo se o Bolsonaro for preso, mesmo se o Bolsonaro deixar de participar da política, você tem uma direita dura agora, uma direita consolidada, cristalizada, que está alinhada a ideais muito radicais, muito extremistas, e que vai continuar votando em candidatos semelhantes ao Bolsonaro. É, duvido muito que um candidato radical, que um candidato bolsonarista radical, tenha 20% dos votos. Mesmo porque a maior parte do eleitorado do Bolsonaro, a maior parte das pessoas que votaram no Bolsonaro, não só a maior parte, mas a maioria esmagadora, não defende golquismo, não defende radicalismo, simplesmente votou contra o PT, votou contra o Lula. Teve voto aí de pessoas de centro, de pessoas que jamais votariam no Bolsonaro, para derrotar a candidatura do Lula. 20% é muita gente, eu duvido muito, Henrique, com a experiência que eu tenho em campanhas e em eleições, que haja 20% do eleitorado radicalizado, que vá votar em outro candidato, né, que vá dar esse piso para outro candidato. 20% é muito voto, não sei se você realmente tem noção do que significa ter 20% de votos. Ainda mais considerando, né, Bolsonaro inelegível não sendo candidato, e você falar em um outro candidato hipotético, que teria um discurso radical. Primeiro, que ele precisaria ter visibilidade. Segundo, que ele precisaria dar visibilidade para esse discurso dele, conquistar a legitimidade com o eleitorado bolsonarista, que, na minha visão, vai se enfraquecer, e vai diminuir a radicalização cada vez mais ao longo do tempo, porque o Bolsonaro não está disposto a fazer oposição, o Bolsonaro não está disposto a liderar a oposição, e justamente por isso, o seu discurso e a sua seita, por assim dizer, vai se enfraquecer ao longo do tempo. Resta ali um intervalo central, que vai ser dividido entre candidatos de esquerda, candidatos clássicos também de esquerda, né, talvez aí o PSOL, talvez o PDT mesmo, né, reocupando espaços à esquerda, e por outro lado você tem o centro, centro-direita, também fragmentado entre outros partidos. O Gentili entraria nessa disputa, a direita brasileira, fragmentada, tentando ocupar espaço nessa disputa. Para isso ele teria que disputar votos de direitistas, dos mais destinos partidos, e disputar votos também de uma fatia da esquerda. E aí entra o maior obstáculo de todos do MBL, porque assim, uma pessoa de esquerda no Brasil, conhece o MBL, sabe o que representa. Eu acho que muita gente da esquerda prefere ser crucificado do que votar no MBL. Olha aqui, ó, aqui uns cravos aqui, eu vou te pegar na cruz aqui, você tem que votar no Gentili. Não, prefiro morrer. E me crucifica, que se me pendura aqui, que eu não voto nesse cara. Eu concordo com você que tem muita gente de esquerda que prefere ser crucificado do que votar no movimento Brasil Livro, porque nós temos posicionamentos claros, duros, coerentes e incisivos. Agora, não acredito que o Daniel Gentili vai precisar de votos de esquerda, né? Mesmo porque esquerda ideológica mesmo, né, se resume a esses 20% que você colocou. E olha lá, a maior parte da população brasileira esmagadora, tá pouco se deixando, se você é de direito, se você é de esquerda, ela tá muito mais ligada ao vínculo com a pessoa, com a personalidade, com o caráter, com o carisma do candidato em si, né, no Brasil, as figuras são muito mais poderosas do que os partidos políticos, do que os grupos políticos. É um país muito menos ideologizado. E eu acredito que, mesmo com a vitória do Lula, né, não seja o Lula que tenha vencido, mas o Bolsonaro que perdeu. O que eu quero dizer? Não é que a maior parte das pessoas estão simpatizando mais e querem que o país caminhe mais pra um rumo estatizante como o do Lula. Mas Bolsonaro traiu tantos seus valores, fez tanta besteira, falou tanta besteira, fez um governo tão desastroso, que para evitar um mal maior, que seria o Bolsonaro, esses eleitores votaram no Lula. Agora, não acho que o país esteja majoritariamente, né, à esquerda. Pelo contrário, eu acho que hoje a maior parte do eleitorado se identifica mais com valores à direita e que isso tende a aumentar ao longo do tempo, porque esse início de governo Lula já tem sido um desastre e eu acredito que vá ser um desastre, principalmente econômico, até o final do seu mandato. Portanto, eu não acredito na necessidade de votos de esquerda. Então, eles ocupam esse espaço e já vêm com força ao longo desse período, monopolizando o debate nessa direita liberal. E, por outro lado, quando surge o Bolsonaro, eles também encampam o bolsonarismo, eles também se alinham ao bolsonarismo, porque muitos dos ideais bolsonaristas são parecidos com os ideais do MBL. Não dá para se esquecer disso. Se a gente pensar, por exemplo, associando essa nova direita no Brasil, eles estão muito alinhados ao bolsonarismo. E depois que o Bolsonaro se elege, ocorre um racha entre bolsonaristas e MBL. E aí que eles se tornam os traidores da pátria. MBL é linha auxiliar do bolsonarismo, né? A gente rompeu com o bolsonarismo por um princípio, por um valor fundamental, que é a democracia. A partir do momento, que no dia 26 de junho, primeiro, eu sempre deixei muito claro que o voto no Bolsonaro seria um voto útil, não seria um voto adesista. Nunca fui governista, sempre fui independente e, em três meses e três anos de mandato, fui oposição. E oposição dura, muito mais dura, aliás, do que oposições à esquerda. Entregando muito mais relatórios de fiscalização e controle, dando muito mais problemas no Ministério Público e Judiciário para o Bolsonaro do que as esquerdas. Para além disso, relembrando, né? O nosso compromisso, o nosso rompimento definitivo com o bolsonarismo foi a partir do momento em que nos chamaram para uma manifestação no dia 26 de maio de 2019, pedindo fechamento de Congresso Nacional e pedindo fechamento Supremo. Nós fomos absolutamente contrários e os bolsonaristas passaram a nos atacar desde então. Então, colocar aquela linha auxiliar do bolsonarismo, pelo amor de Deus, ignorar todo o trabalho que nós fizemos de destruição do bolsonarismo ao longo de todos esses anos que nós continuamos fazendo. Eu quero ler aqui um tweet. Esse aqui foi um tweet compartilhado pelo Kim Kataguiri e que é uma publicação do Alan Santos. O Alan Santos, aquele jornalista bolsonarista, né? que está foragido nos Estados Unidos, ele diz o seguinte aqui, ele está mencionando um congresso do MBL que vai acontecer, né? Então, segundo o Alan Santos, a direita não vai vencer eleição nenhuma mais porque a direita radical, os extremistas conservadores, né? Contaminaram o debate público, segundo aqui a visão do Alan Santos, né? Como argumento da direita permitida, entre aspas, a extrema-direita bolsonarista cagou no jogo. Os comunistas adoram quando isso ocorre, pois mantém o esmalte de democracia. Assim que vive a Venezuela hoje, por exemplo, continua. A existência de permissão de perfis moderados será sempre usado pelos comunistas como prova de diálogo e democracia, enquanto eles criminalizam a oposição real que sequer pode morar no Brasil. O MBL é perigosíssimo, pois mantém os comunistas na legalidade. O que o Alan Santos faz aqui é uma versão nova, né? Recalchutada da tal teoria das tesouras, ou teatro das tesouras, é uma teoria olavista também, esdrúxula, que diz o seguinte, que numa democracia como brasileira, existe uma falsa oposição entre os participantes da política. Existe uma esquerda real, a comunista, que ocupa os postos de poder, que está dominando o jogo, e existe uma oposição simbólica. Antigamente PSDB, mas aparentemente agora MBL, uma oposição simbólica e uma direita brasileira tolerada, permitida, e que essa direita faz o jogo da esquerda. Basicamente, Henrique, o que você acabou de fazer foi você se refutar e se contradizer. Primeiro você diz que a gente é linha auxiliar do bolsonarismo, depois você acaba de ler um tweet do Alan dos Santos mostrando que nós somos o exato oposto do que ele se representa. Não tem esse negócio de urna fraudada, de armação comunista, de armação com o judiciário. Não. Lula foi eleito e o Lula é culpado por muitas coisas, mas não é culpado por ter sido eleito. Mais do que isso, quer jogar a culpa da eleição do Lula na MBL, mas o Lula só está solto porque a Lava Jato acabou, porque Augusto Aras terminou com a Lava Jato, um petista, e porque Jair Bolsonaro indicou Cássio Nunes para o Supremo, que votou a favor da suspeição do Sérgio Moro e permitiu que Lula disputasse as eleições. Então vamos lembrar que quem de fato quis polarizar com o Lula e pensou que fosse vencer as eleições garantindo os direitos políticos do Lula foi Jair Bolsonaro. Mas enfim, você acabou de colocar uma posição fundamental de diferença entre nós e o bolsonarismo, que é a defesa da democracia e o reconhecimento do jogo democrático. O fato de o MBL querer agora se tornar um partido e propor a candidatura do Gentili não quer dizer muita coisa. Eles podem conseguir se tornar partido, podem conseguir encampar uma candidatura do Gentili e não vai ganhar. Ou vai ter muita dificuldade de ganhar uma eleição porque realmente os votos já estão muito consolidados. A esquerda brasileira é muito cristalizada em torno do PT, alguns partidos satélites do PT, e por outro lado a direita brasileira também está muito concentrada agora no bolsonarismo e isso não vai mudar até onde eu perceba nos próximos anos. aqui está uma diferença fundamental que a gente tem de leitura política. Não acredito que o bolsonarismo esteja cristalizado, não sei se a esquerda vai estar tão unida assim para as próximas eleições, Lula diz que não vai disputar a eleição, Lula fora da disputa eleitoral isso abre um leque gigantesco para disputas fratricidas dentro das esquerdas, dispersando os seus votos e o no campo da direita, eu duvido muito que durante esses quatro anos de omissão de Jair Bolsonaro, tentando pegar visto de turista lá nos Estados Unidos, sumindo, você vai ter um bolsonarismo cristalizado muito menos, isso eu tenho certeza absoluta, isso eu posso até fazer uma aposta com você, muito menos ter um eleitorado cristalizado, radicalizado de 20%. Beleza, meus amigos, então esta foi a resposta, muito obrigado por acompanhar o vídeo e um abraço e até mais. O capeta já ofereceu os seus serviços para você em algum momento? O sentimento de culpa de estar gerando desgaste porque quem escolheu disputar a eleição, quem escolheu seguir a carreira política fui eu, não foi minha família. Você tem orgulho de ser brasileiro, Kim, mesmo com esses defeitos? Você acha que você merecia mais reconhecimento pelo seu trabalho? Primeiro, uma sensação muito grande de injustiça, das pessoas me colocarem como colocarem o monarque como nazistas e não tinha absolutamente ninguém defendendo o nazismo. Kim, qual é, hoje, o seu maior medo? Eu acho que era muito jovem para perder o pai. como o que é? Pois é, o meu amor... O quem escolheu O que é? O que é?